Acontece nesta sexta-feira, dia 24, um encontro com os gestantes para discutir temas importantes sobre a gestação. Está aqui comigo a Michele para falar um pouco mais sobre esse encontro, né Michele? Que vai reunir as gestantes e também os familiares. Isso, amanhã vai acontecer mais uma roda de gestantes, como a gente tem todos os meses. A roda tem como objetivo falar sobre gestação, parto, parto humanizado, parto natural, outras formas de nascer também, sobre criação de filhos, maternidade, um novo ponto de vista desse momento tão importante da vida da mulher e das famílias, né? Vamos transformar isso numa forma mais prazerosa, mais natural e mais tranquila para todo mundo que vai passar por isso. Quem pode participar? Pode participar qualquer mulher que esteja gestando ou não, pessoas interessadas no tema, enfermeiros, médicos, pais, quem já teve filho, quem está pensando em ter, quem está tentando, né? Qualquer pessoa que tenha interesse sobre esses temas, maternidade, gestação, parto, criação de filhos, a roda é aberta para quem tiver interesse de participar. Onde será o encontro? O encontro nesta sexta-feira vai ser ali no Museu Vilisumbli, que é às 19 horas, e a gente vai estar falando amanhã especificamente sobre a amamentação. Ligado ao Outubro Rosa, recebemos o convite da Prefeitura para participar do Happy Hour Cultural, e aí a gente vai estar falando amanhã, então, ligado ao Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama e colo do útero, com relação à amamentação. Ok, Michelle, muito obrigado. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado. Obrigado.